Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Eu queria primeiro pedir desculpa porque ficou mega enrolado o final do ano e não deu pra mim gravar aquele vídeo de Feliz Natal, de Feliz Anovo, de comprinhas, de presentes não deu pra gravar e eu ia fazer um favorito de dezembro mas daí a... a... mas daí me falaram no Twitter que não era pra mim fazer o... pra mim pra eu fazer o favorito de dezembro, era pra mim fazer o favorito de... do ano favoritos de... do ano, pra mim fazer o favorito de ano e gente, eu tentei selecionar um monte de coisa eu tentei escolher só um, mas não deu de sombra não deu de sombra, desculpa, de sombra de rímel não deu pra escolher um só porque é muita coisa e tipo, eu fiz uma bagunça está uma bagunça então eu vou tentar ser o mais breve possível porque é muita coisa e eu queria pedir desculpa de novo por não ter gravado tal coisa, tal coisa, tal coisa então Feliz Natal um bom ano novo adeus ano velho feliz ano novo é isso aí gente bora começar 2012 com... 2012? 2012 com o pé direito e bora começar ah, calma tem uma cola é... é meio que uma tag só que é uma tag que foi feita meio que do meu jeito porque eu não tenho muitas coisas então tipo, não dava pra fazer exatamente como o povo que tem um zilhão de coisas então hidratante de corpo eu cheguei a seguinte conclusão eu não fui feita pra hidratante de corpo e hidratante de corpo não foi feita pra mim porque eu simplesmente não gosto, eu simplesmente não consigo me adaptar não gosto, não gosto, não gosto, mas o que eu mais consegui usar foi o Plui de uma nova coleção aí que é o Brilha Baunilha pra todos os tipos de pele com ativos botânicos ele tem um cheiro de mistério muito bom ele tem um cheirinho docinho já fiz caca ele tem um cheirinho docinho de baunilha mesmo e é uma delícia tipo, o favorito mesmo do ano hidratante de rosto hidratante de rosto normalmente eu mostrei aquele da Nivea só que um, o da Nivea eu perdi e dois eu substituí ele por por aquele Purzone da L'Oreal que é o passo três eu sempre fui apaixonada por essa coleção sempre queria ter essa coleção e aí no final do ano agora deu pra mim comprar todos os três passos eles vão aparecer aqui no favorito e aí eu acabei usando mais esse do que o outro da Nivea porque esse daqui é o hidratante Deep Control gel, creme e anti-acne ele é meio que um hidratante de rosto só que gel, não é oleoso e ele é anti-acne então tipo assim a minha pele amou esse daqui sempre que aparece mais fina eu já passo e eu comprei ele por recomendação de vários blogs várias gurias do Youtube estavam falando dele então eu resolvi comprar e é isso aí hidratante de mão é graças a é uma guria de Youtube posso chamar ela de guria? não posso eu acabei encontrando a loja Emporio Body Store é Emporio Body Store? é Emporio Body Store? tá todo mundo falando dessa loja todo mundo comprando coisas e lá fui eu pedi pra minha irmã ela tem no Bourbon lá na Pompeia e ela comprou esse creme de mão que é o Flor de Cerejeira da Aliança Cura no Ki e gente eu simplesmente amei vocês podem ver que ele tá tudo amassadinho assim primeiro que a embalagem dele é perfeita gente eu adoro essas coisas revolucionárias sabe? com essas embalagens pratos que você fica apertando amo segundo que ele tem um cheiro delicioso não é cheiro de baunilha porque eu cheguei a seguinte conclusão eu amo o cheiro de baunilha só que eu não consigo usar coisas de baunilha porque me enjoa menos o Brasplash de Aptor Cifre esse eu consigo usar mas tudo o resto de baunilha eu amo só que eu não consigo usar e a Emporio Body Store tem uma linha de baunilha que se chama Bossa e eles tem um creme de mão e eu não comprei tava me segurando pra não comprar agora eu quero experimentar a linha Leite de Cabra que tá todo mundo falando que é super bom e eu amei isso daqui assim que acabar que já tá meio que não tá meio que acabando mas dá pra usar bastante ainda mas assim que acabar eu com certeza vou comprar outro 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 porque eu adoro o creme de mão a minha mão descasca muito rápida ela fica com aquelas cheiridinhas que ficam em carne viva porque eu eu não consigo ficar arrancando sabe? perinha e isso daqui foi a salvação da vida já falei demais cuidados com o rosto são os três passos da L'Oreal opa os três passos da L'Oreal o primeiro que é o sabonete purificante líquido que tem também a versão no esfoliante só que a esfoliante tá fazendo o outro o segundo é o adstringente e o terceiro é o hidratante que eu mostrei pra vocês então esses são os meus cuidados com o rosto passo isso uma vez por dia né? que é o recomendado então tipo assim eu amo deixou a minha pele maravilhosa e eu tô usando demais 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 esfoliante eu tenho dois desse esse daqui vocês não viram? o esfoliante que eu tenho usado é o sabonete esfoliante anti-cravos da Kine Clear na verdade eu usei ele o ano inteiro esse daqui é um novinho que eu comprei tipo quando eu comprei eu comprei logo dois e aí o outro acabou e aí eu comprei esse da L'Oreal e parei de usar então eu vou deixar um novo pra mim usar em fevereiro quando esses passinhos acabarem esse sabonete esfoliante de cravos ajuda a prevenir a formação de cravos é super bom eu senti eu tenho muito cravo no nariz eu senti que quando eu passava tirava todos os meus cravos deixava minha pele linda, linda, linda e ele também não é oleoso então ele deixa a sua pele realmente linda, linda, linda e eu adoro agora que a Kine Clear tá trocando todas as embalagens dele então é capaz que você ache ele de uma forma diferente mas é a mesma fórmula e adoro é de uso diário então tipo assim ele não deixa a sua pele totalmente ressecada como daqueles esfoliantes bem fortes ele deixa a sua pele na medida certa pra você conseguir passar interessante depois pra você fazer suas coisas então protetor solar eu fiz eu postei ah, e detente de protetores celulares eu postei aquele da Sondal Kids eu usei esse daqui que é o FPS30 super protetor solar aqui de spray o que eu adoro nele é que ele é um spray só que ele não é aquele spray que você passa assim ele é um spray em creme então você passa o spray em creme assim e sai o creme e aí você espalha ele é prático e eu adoro ele tem um cheirinho hum, muito gostoso adoro o sundown e eu tenho usado também aquele da L'Oreal sabe, o da L'Oreal de tampinha amarela não é o ice é o normal mesmo só que como só pode eu no favorito usando o Bairro Sondal Kids é o FPS30 proteção imediata até na água uh, 6 horas adoro isso eu ia para peles sensíveis então tipo muito bom demaquilante demaquilante não tinha como escolher um só gente, eu tinha que mostrar os dois que foram os dois que eu mostrei o ano inteiro podem conferir os meus outros meus outros favoritos eu mostrei esses dois demaquilantes o ano inteirinho que é o o pra rosto da Kleine Clear e o pra olhos da Vult o da Vult já está aqui finalmente eu vou conseguir mostrar ele está aqui esse troço não acaba nunca gente nunca, nunca, nunca eu uso esse troço aqui muitas vezes e muita quantidade esse troço não acaba nunca o da Kleine Clear a mesma coisa eu uso muito isso e esse daqui não acaba gente não acaba se não a gente não acaba então tipo os dois são ótimos os dois removem a maquiagem e eu tenho usado eles em parceria com os meus primeiros dois passos da L'Oreal e tipo tem ficado uma coisa perfeita minha pele tem ficado linda, linda, linda não tem aparecido tantas espinhas e tipo eu tenho realmente amado esses dois em maquiagem apareciam o ano inteiro então eu nem sei aqui porque eu estou com shampoo e condicionador não são meio que favoritos porque o favorito com certeza é o shampoo da Dove porque ele apareceu nos favoritos também do ano inteiro eu acho então eu meio que tenho três shampoos favoritos que é o da Dove o da Trissam que eu vou mostrar aqui que eu mostrei no favorito espalhador que eu queria comprar e o da L'Oreal de Especial Reconstrutor que não é aquele é da Oceve não é aquele com a tampinha clara ou com a tampinha escura que é essa edição aqui Especial Química que tem essa cor de tampa esse daqui mas esse daqui é outra coisa esse daqui ó do Trissam esse negócio primeiro é muito grande então ele dura uma vida inteira esse condicionador aqui eu nunca vou acabar nem que eu morra e nasça de novo nunca vou acabar brincadeira ele é no ele é na linha lisa e sedoso e eu primeiro eu não achei ele legal aí eu comecei a usar o da Oceve depois eu só usei o da Oceve aí eu comecei a gostar do da Trissam e hoje ó eu usei o meu cabelo acabei de lavar acabei de sair do banho eu lavei e passei o o da Trissam e depois eu só sequei ficou assim gente não fiz nada 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 então tipo assim ele meio que virou meu favorito eu queria perguntar todo mundo ache esse shampoo o mais perfumado do mundo eu achei ele horrível é horrível não gosto horrível horrível ele tem 400ml então é tipo é muito grande e eu queria perguntar o que eu ia perguntar ai esqueci o que eu ia perguntar mas eles são realmente sujeira 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 saco eles são realmente é gente erros de gravação devia ter colocado tá então eles são realmente muito bons e eu tô começando a minha parte final por eles e eu queria acrescentar uma uma que eu esqueci de colocar antes que é o hidratante de cabelo que eu usei demais esse tratamento reconstrutor deu sério porque ó ele tá até aqui ele é muito consistente gente o cheiro dele é incrível hum é incrível tem também o shampoo da reparação total 5 é o especial química porque tem duas versões o da tampa clara e o da tampa escura o da tampa clara é horrível me deixou com alergia aqui no couro cabeludo me deixou com alergia o cheiro dele é horrível e ele não é bom esse daqui é perfeito o da tampa escura tem um cheiro delicioso não me deixou com alergia deixa o cabelo assim perfeito e eu tenho amado demais é o deucebe que eu tava falando que eu tava usando era também dessa mesma linha tratamento reconstrutor super recomendo também e eles também tem 400ml então tipo assim é super show eles acabam juntinho certo então tenho amado 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 perfume perfume foi difícil escolher um perfume só porque eu amo perfume e eu tenho todas as fragrâncias todos os cheiros tudo 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 eu tenho então tipo assim foi difícil escolher mas eu andei olhando os meus favoritos e o que eu realmente mais usei foi o capricho rock que tá aqui já ele tá no rock então tipo eu tô me segurando pra não comprar pra não comprar não pra não usar porque eles eles deviam vender separadamente porque eu não sou fã do suíte mas eu também gosto mas hum meu preferido mesmo é o rock e o rock tá acabando e eu queria outro rock então tipo assim eu tô esperando o suíte acabar pra mim terminar de usar o rock e eu comprar de novo essa linha tirou né mas com certeza ele mega favorito ai gente esse cheiro em um rock esse qualquer um é muito bom hum 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 não canso de cheirar é muito bom mesmo falei que o design desse perfume dentre todas as linhas de perfume da capricho essa aqui é a melhor eu já eu tive o capricho normal eu tive o capricho day night e o capricho sweet rock esse é o melhor com certeza hum primer eu vou conversar pra vocês eu só experimentei um primer desse ano só e porque esse ano é que eu comecei realmente a gostar de maquiagem e eu realmente não sabia a função de um primer até que a Vult lançou com a Abril em HD e lá fui eu comprar de início eu não gostei se vocês forem observar ele não está em praticamente nenhum favorito ele só está no favorito de agosto eu acho acho que ele só está no dia de agosto ou no dia de setembro só está no dia de agosto ou no dia de setembro mas aí eu descobri que eu tinha perdido ele mas aí eu descobri que a minha batiga pegou ele mas aí eu comecei a usar esse final de dia principalmente porque eu estava na praia no Natal e no Ano Novo então a maquiagem tinha que durar senão eu ia derreter junto com ela então tipo assim eu comecei a descobrir que ele realmente ele tem um cheiro ruimzinho mas que depois você se acostuma e se torna até bom mas não é enjoativo mas sei lá é um cheiro estranho Prime em HD ah não é tão em HD mas sei lá é ótimo e dá pra terminar de usar ele está aqui e agora dá pra usar sim e tipo um preço normal ele é legal tá favorito pó eu falei o ano inteiro que eu ia comprar um pó novo mas aí eu acabei descobrindo que o pó que eu realmente tinha me identificado é esse pózinho da Jasmine que eu comprei na perfumaria era o pó mais barato era uma emergência e aí acabou ficando era o pó mais barato da perfumaria porque tipo assim era o mais barato era o único que tinha aí eu falei opa vou comprar já que é mais barato e era o único que tinha então aí eu acabei comprando e acabou ficando o pano inteiro porque eu não consigo comprar outra coisa sem acabar a não ser sombras blushes pós e corretivos não eu não consigo comprar é só acessando o pó eu não consigo comprar outro pó sem usar esse pó a mesma coisa acontece com corretivos então eu vou usar esse pó até terminar ele é exatamente da minha cor exatamente na cor 1 e tipo ele tem um cheirinho delicioso ele cobre super bem então tipo assim não é porque ele é de uma marca meio que eu desconheci da da Jasmine já desapareceu aqui ele é daquele kitzinho assim que eu fiz desenho no blog não é porque ele é de uma marca meio rizinha que você vai deixar de comprar porque ele realmente é muito bom não deixa de desenhar em nenhum ponto por exemplo o da o da Vult tem uma qualidade praticamente igualzinha a desse com certeza ai base base a ideal shade da VON foi uma das únicas que eu usei eu experimentei a da after secret experimentei a de demolinos só que nenhuma das duas era da minha cor nenhuma das duas tinha da minha cor então eu acabei comprando a essa da VON que é aquele base pó e corretivo de uma só em um só produto na cor beige claro eu senti que essa não é exatamente a minha cor que eu poderia ter escolhido a cor número 2 esse daqui é a cor número 1 eu senti que eu poderia ter escolhido a cor número 2 mas mesmo assim esse daqui é também da minha cor não gosto de usar esponjinha porque ela absorve demais então eu gosto só pra tirar o excesso mas mesmo assim a base é perfeita não tem nada a falar só que tipo assim você tem que esperar ela secar pra você poder passar o pó senão fica uma meleca horrível mas eu realmente gosto muito de passar com os dedos porque com os dedos deixa aquele aspecto natural super legal corretivo vocês já sabem qual que é o meu corretivo preferido que é o corretivo da Intense sem comentar o excesso corretivo esse é o corretivo eu amo demais esse corretivo sério se um dia eu comprar um da MAC eu ainda vou ter um desse se um dia eu ganhar um da MAC se um dia eu comprar um da MAC com certeza eu ainda vou ter o da Intense na minha cabeça eu ainda vou ter um desse na minha coleção porque é forever ai que cheiro bom gente tem um cheiro de protetor solar misturado com corretivo é muito bom e o meu menacorum exatamente da minha cor dura horrores e é muito bom não dura horrores mas dura grande parte do dia e eu adoro tipo assim ele cobre perfeitamente as minhas olheiras cobre perfeitamente também as minhas menchinhas avermelhadas super bom hum sombra foi difícil foi complicado escolher sombra sim porque eu tenho muita sombra mas eu acabei chegando a duas da Victoria's Secret a paletinha Shimer Lights na verdade é marca de sombra então se eu fosse pra marca de sombra da Victoria's Secret ou ido da Molinos mas como eu tô meio que mudando eu escolho com certeza essa paleta Shimer Lights da Victoria's Secret porque essa foi a paleta do ano pra mim porque ela tem todas as cores tudo aqui é usável dá pra fazer desde um look dia a dia até um look de noite então tipo assim se você quiser carregar na bolsa com um pincel pra fazer mil e uma maquiagem você consegue fazer porque ela é muito boa ela tem até esse delineador iluminador labial então tipo assim essa paleta é perfeita perfeita me arrependi de não ter comprado do tom verde mas mesmo assim eu amo demais essa paleteira com certeza favorita e a outra sombra é a Pink on Art Heart sei lá o ano inteiro eu não aprendi a falar isso mas é essa daqui que é a do Shadow que é do rosinha e do marrom vou confessar que do ano inteiro eu só usei o marrom porque o rosa ele fica no dedo rosa você passa só fica o glitter eu acho que precisa de uma base pra sombras mas como eu não tenho base pra sombras por enquanto porque eu tô tentando pra comprar do Boticário mas assim que eu comprar eu vi numa resenha que precisava de primer mesmo a rosinha mas a marrom pega não tipo é a marrom vou fazer até o swatch aqui gente olha só tudo que pega é muito boa tem que tomar até cuidado porque se você quer um look mais neutro você tem que tomar cuidado com a quantidade que você pega mas mesmo assim é perfeito rímel rímel foi complicado escolher um rímel só eu falei pra vocês no começo calma eu falei pra vocês no começo que foi complicado escolher um rímel só então eu escolhi dois o The Colossal da Maybelline Maybelline sei lá ele tá velhinho não é que ele tá velhinho é que eu já comprei ele faz um tempo e agora ele tá na medida certa ele não tá molhado o outro favorito é o The Falsies só que tipo assim o The Falsies o The Falsies é novinho tem tipo assim um mês e ele ainda tá naquela fase hiper ultra mega molhado então aí eu acabei deixando ele de lado porque ele tava molhado demais e eu tava esperando ele ficar um pouquinho mais velhinho pra ficar bom e aí enquanto isso eu usava o The Colossal mas mesmo assim quando eu precisava de um look mais neutro eu usava o The Colossal quando eu precisava de um look mais tchan eu usava o The Falsies nos Estados Unidos tem mil e uma versões de The Falsies tem a The Falsies de Angel The Falsies não é o Angel é o que é maçãzinha mas tipo assim tem mil e uma versões de The Falsies e eu amo The Falsies do Colossal amo os rimes da minha vida e eles são os melhores do mundo pra mim do mundo do mundo não é o que é maçãzinha esquece o que eu disse tá mas com certeza eles são os melhores e eles não poderiam faltar eu só por isso e meu lápis lápis foi esse daqui da Elizabeth Harden que ele apareceu no tutorial de escola e ele é muito bom ele tem esse lado de espumar e ele é na cor 1 é smokey black 1 que não é o modelo é a cor dele mesmo e ele não é o lápis mais pigmentado do mundo mas ele é o melhor ele super pega na minha linha d'água super pega pra fazer delineado então tipo assim ele é super preferido tá esse daqui eu não sei se no Brasil se alguém achar no Brasil me avisa porque a minha irmã tava querendo um desse e aí eu falei que ela não podia pegar o meu porque o meu era meu não tipo assim a gente divide só que tipo ela queria um pra ela mesmo pra ela colocar na maletinha na maletinha não na coleçãozinha dela então tipo ela queria um pra ela então se alguém soubesse tem no Brasil me avisa pigmento eu acrescentei essa porque eu fiquei apaixonada por um pigmento que eu tinha há anos que é o pigmento da Jasmine que é esse dourado lindo, lindo, lindo gente mas que coisa usei na maquiagem de ano novo ficou uma coisa perfeita gente não de ano novo usei na minha irmã de ano novo e fiz duas maquiagens de ano novo uma que eu não usei de ano novo mas que era pra ano novo e uma que a minha irmã usou pra iluminar aqui o lacrimal e gente ficou perfeito ficou lindo lindo, 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 lindo amei e esse pigmento aqui eu tenho há anos nunca entrou na metade nunca acabou e agora que eu descobri que ele é o maior pigmento de todos e se fosse se tivesse um segundo eu usaria o da Victoria's Secret que é o Plannedust Plannedust é um roxinho assim pequenininho que eu não sei onde apareceu mas já apareceu aqui eu acho delineador esse delineador eu descobri agora no final do ano mas que virou o meu best, best, best que é a caneta delineadora da Make B porque ela é pequenininha ela faz olha gente olha só a pintura disso eu fui no shopping e aí minha amiga comprou aí semanas depois eu voltei pra me encontrar também faz todos os tipos de delineado gente amei 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 agora eu só preciso aprender a me delinear direito no olho direito porque no olho esquerdo eu faço perfeitamente no olho direito eu faço horrendo porque eu escrevo com a mão de esquerda então é mais fácil pra mim fazer já no olho direito só uma negação mas mesmo assim gente essa é a condensão delineadora do mundo eu queria experimentar delineadora em geral porque todo mundo fala mas sei lá meio caro blush não tinha também como escolher um sol não tinha porque esses foram os favoritos do ano inteirinho vou mostrar dois mas não era pra mim mostrar dois no geral tá vou mostrar esse daqui da Avon que é o Mary Me que eu usei demais nessas festas de fim de ano porque ele realmente ele dá ele no dedo parece ele é um no dedo ele é um roxo mas no no nas bochechas fica assim uma cor linda 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 pra usar em festa de noite tenho usado demais ele e pra usar no dia a dia não poderia faltar blush da Victoria's Secret ele é o meu favorito eu não substituo ele por nada nesse mundo eu vou qualquer lugar que eu vou tem que ter um desse na bolsa eu não sei não aprendi a falar o nome dele até hoje pliardur 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 não sei não sei falar esse nome mas mesmo assim vou deixar escrito ele é assim a perfeição do mundo ele deixa aquele ar rosado e eu tô morrendo de medo que acabe porque não venho de Victoria's Secret no Brasil não pelo menos as maquiagens e eu não sei quando eu vou viajar de novo também não pretendo e tipo se ele acabar vai ser o fim da era do blush porque eu amo demais esse blush gente sério não é exagero só quem tem esse blush sabe o quanto eu amo esse blush ele apareceu no favorito da Nintendo batom também não tinha como escolher batom então eu escolhi dois um nude e um rosa valeu tá gente porque tipo assim um era nude e outro era rosa o nude é o cream beige da Maybelline na cor 55 ele é o nude ele não aparece ele é o nude cremosão e ele é water shiny então ele é uma mistura de batom com gloss todas as marcas estão criando isso e gente ele é o batom ó é o mega super usei ele esse ano então tipo ele é o favorito do ano do ano do ano do ano amei 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 e o meu queridinho que está acabando é o cream cup da MAC que é o meu único batom da MAC a minha primeira coisa da MAC a minha primeira e a minha única coisa da MAC está acabando ele é o rosa ele é lindo gente eu amo esse rosa olha só gente é uma coisa ai ele tem um cheiro tão encantador mas tão encantador gente eu com certeza quando acabar esse batom eu com certeza nem consegui gastar todo o meu dinheiro eu com certeza vou comprar um deles assim que acabar porque ele é o batom perfeito sério amo 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 e amo eu com certeza são dois batons preferidos gloss eu eu o gloss é esse daqui foi difícil escolher gloss porque eu não uso muito gloss seria esse e o da evitar a secret que é o hot coconut que tem cheiro de baunilha gloss e e body splash as coisas da evitar a secret são as únicas que eu consigo usar de baunilha porque eles não tem aquele cheiro exagerado eu passei o ano inteiro tratando esse daqui com baume lembra que é o da monange só que eu descobri lindo rótulo que é uma coisa que eu não faço frequentemente eu descobri brilho labial poxa é um brilho labial esse daqui então é meio que um gloss e aí eu falei opa como eu já tenho um lip balm aí guardadinho pra pra ser seu lip balm vou colocar esse na seção dos gloss porque realmente foi um que eu usei o ano inteiro então olha ele já tá até meio fundinho eu adoro ele ele não tem cor de nada só tem um glitterzinho mesmo douradinho mas ele nem aparece e esse é um cheirinho super gostoso e realmente é super recomendo e eu esqueci do baume depois do gloss em baume baume eu comprei os baumes com certeza que eu usei no ano foram os da Nivea mas eu gostaria de falar um especial que no final de dezembro quando eu ia viajar eu descobri que ia pegar muito sol muita praia e aquele meu de morango da Nivea não dava ele ficava a boca muito vermelha o rosinha da Nivea acabou então eu comprei o Hydrocare que tem FPS10 não aparece ele é totalmente transparente ele ainda tem bastante como vocês podem ver mas ele tem um cheiro super gostoso ele tá mega gostadinho e tipo quando você passa nos lábios você sente a hidratação sem brincadeira tava falando com a birbela começou a me zoar porque eu tava falando que eu sentia a hidratação aí eu falei eu vou passar o o o baume aí ela vai sentir a hidratação então tipo assim ele é muito bom eu juro você sente a hidratação sério muito bom super recomendo pra quem quer aquelas coisas BBB boas, bonitas e baratas super bom super bonito super barato então tipo assim não é super barato eu paguei 7 reais isso daqui mas ele dura horrores é super bom não deixou a minha boca machucada em nenhum aspecto então tipo e iluminador separei dois também um fosco e um brilhante que você já deve imaginar qual que é iluminador não iluminador pra cá nenhum dos meus bichinhos mas iluminar abaixo da sobrancelha sabe é acho que pra mim é uma das poucas funções de iluminador é isso porque eu não consigo passar a iluminador aqui ficou uma meleca toda então tipo assim tem que ser embaixo da sobrancelha é um fosco é esse daqui ó oi gente desculpa tá rindo em algum momento eu estive no braço na minha janela porque tipo meu quarto ele é meio pequeno aí tipo tem o meu quarto e a janela do meu quarto é a área de serviço então é uma coisa meio estranha mas agora voltando ao iluminador porque o vídeo vai ficar meio comprido gente mil desculpas tá então o iluminador que eu estou falando que eu gosto é aquele de passar embaixo da sobrancelha então eu tenho um fosco e um brilhante mesmo pra o caso de hoje o fosco é a sombra de Damolinos a Saara que é essa sombra simplesmente perfeita ela é um ela é um nude ela é um ai eu amo demais essa sombra não me arrependi de ter pago 32 eu acho que a 32 essa sombra foi cara sim mas realmente dura demais estou louca pra comprar as sombras de Damolinos porque elas são realmente muito boas o iluminador normal é a sombra da Obaticara Intense que é a cor 11 que com certeza é uma das melhores sombras do mundo porque ela é aquele iluminador com fundo dourado e ele realmente é muito bom eu uso demais tanto como sombra tanto como iluminador enfim e pra finalizar como lápis labial usei esse daqui da Natura Aquarela que é o na cor 4 que é um lapisinho rosinha super lindo amo 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 e tipo tá acabando eu não sei onde vem de Natura não sei se esse daqui já saiu de coleção esse daqui é o lápis perfeito se vai acabar balbado bom água termal a da La Roche que é já acabou eu só guardei a embalagem mesmo pra me mostrar nos favoritos do ano já acabou foi essa água essa aguinha foi perfeita é aquela de 50 gramas ó não sai mais nada 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 e simplesmente amo pra refrescar pra segurar a maquiagem enfim e de pra finalizar o de esmalte é um esmalte meio extravagante mas que com certeza foi o melhor esmalte da vida que é o Ultimate 3D na cor azul que é o Aurora Boreal gente se liga nisso ele é um um azul com glitters rosas dobrados pratos gente é a coisa mais perfeita do mundo e eu amo demais esse esmalte assim se o mundo tivesse acabando e eu levasse um esmalte como que eu levaria esse então acabou bom gente é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo desculpa se o vídeo ficou imenso mas eu vou tentar cortar as partes meio que inúteis mas tipo assim gente desculpa mesmo eu fiz com todo carinho favoritos do ano espero que vocês tenham gostado do fundo do coração coloquem nos comentários o que vocês acharam o que vocês querem ver nos próximos vídeos visitem meu blog me sigam no twitter e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijão e um feliz 2012 tchau 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 tchau